E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Muita gente me pediu que eu fizesse vídeo comentando sobre os novos lançamentos recentes da Samsung aqui no Brasil A linha Galaxy A10, A20, A30, A50, o A70 e o A80 só vai ser disponibilizado no próximo mês Então a gente vai enfatizar aqui neste vídeo os 4 modelos que já podem ser comprados hoje no Brasil Então eu fui lá na loja da Samsung, pedi autorização ao gerente para poder gravar um vídeo hands-on rapidão Para implementar esse vídeo, então, mano, mais do que nunca esse vídeo vale um likezinho, uma força de vocês, né? Então vamos lá Pois bem pessoal, nesse modelo mais básico a gente tem um painel frontal HD+, a resolução HD+, o Infinity Display de 6,2 polegadas O processador é o da Samsung, o Exynos 7884 de 8 núcleos que roda até 1.35 GHz É, isso é o hardware do aparelho, né? Para auxiliar tudo isso tem 2 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento A câmera principal é de apenas 13 MP com abertura focal de 1.9 enquanto sensor frontal Tem um entalho em forma de gota, inclusive, de 5 MP A bateria é de 3.400 mAh, nem é uma bateria tão ruim assim E o telefone vem rodando no Android Pie com modificações feita pela Samsung chamada de OnY Essa OnY, inclusive, é uma interface de usuário muito completa E eu estou experimentando ela no meu Galaxy S10 e é excepcional Esse aparelho é o mais básico, né? Então vocês viram que ele tem algumas configurações realmente de aparelho mais básico Para quem não pode pagar muito Agora a gente vai partir para o Galaxy A20 O A20 é o segundo modelo da ordem crescente E vemos as coisas melhorarem um pouco, né? O A20 sendo equipado pelo mesmo processador e memória interna do A10 Porém, são 3 GB de memória RAM O armazenamento interno é de 32 GB O display é um pouco maior, né? A AMOLED de 6,4 polegadas Mas a resolução é a mesma, né? HD+, nas câmeras temos dois sensores de câmeras, né? Um de 13 MP, ultra-wide e outro de 5 MP Essa é a configuração de câmera dupla na traseira E tem um flash também dual-tone O sensor para selfies, as capturas para selfies, é de 8 MP Há um sensor de impressões digitais na traseira E a bateria é ligeiramente maior, né? Que o A10 É 4.000 mAh Com suporte a carregamento rápido O adaptador, inclusive, já vem na caixa de 15 watts Galaxy A30 A partir deste modelo A gente já vê a fabricante e dá uma recheada aí no hardware do smartphone A tela é Super AMOLED de 6,4 polegadas A resolução já é Full HD Já o processador é Octa-Core Exynos 7904 É mais avançado que os anteriores Para o auxílio do processador temos 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento Aqui continua a configuração de câmera dupla Porém com resolução maior 16 MP, abertura de 1.7, mais uma câmera de 5 MP para fazer fotos no modo retrato E você também vai poder modificar aí a configuração do desfoque, né? A intensidade do desfoque Você pode fazer isso nas modificações depois que captura a foto E enfim, pessoal O Galaxy A30 também tem um sensor de impressões digitais na traseira Assim como o Galaxy A20 e o A10 No entanto, a porta USB é tipo C, né? Aquela que você pode conectar tanto de um lado quanto do outro Você não precisa ter um lado certo para encaixar o cabo, né? Inclusive, isso evita muitos acidentes A bateria também é muito generosa, né? 4.000 mAh com carregamento rápido de 15 watts Também que o adaptador já vem dentro da caixa Galaxy A50 Agora o bicho pega Agora a gente vê aqui uma tela Super AMOLED Full HD De 6,4 polegadas Aqui temos uma configuração de câmera tripla Ou seja, são 3 câmeras E a gente vai detalhar cada uma delas aqui O sensor principal é de 25 megapixels Um sensor ultra-wide de 8 megapixels Que seria o segundo sensor E o terceiro sensor é de 5 megapixels Para fazer uso do modo retrato A câmera frontal chega aos seus 25 megapixels também Em termos de hardware, o aparelho é equipado pelo processador Exynos 9610 Octa-Core Que geralmente é um processador incorporado em aparelhos intermediários premium Para o auxílio do processador Há 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno A bateria é de 4.000 mAh Também suporta o carregamento rápido Com um adaptador de 15 watts Outro ponto que o diferencia dos anteriores É o sensor de digitais sobre o display É o sensor é óptico Então, aparentemente, é muito mais eficiente que o ultrassônico Pois bem, pessoal, esses foram 4 modelos que foram disponibilizados recentemente pela Samsung Aqui no Brasil O A70 e o A80 vai ser só disponibilizados a partir do mês que vem, em junho Então a gente vai fazer um vídeo separado deles dois Até porque são aparelhos que vão custar mais de 2.000 reais Então está fugindo praticamente da faixa de preço desses modelos Que eu acabei de apresentar aqui Se eu esqueci algum detalhe, deixem nos comentários aí Para me ajudar com crítica construtiva E vou ficando por aqui, um grande abraço não, esqueçam do like E até a próxima